Quando o mestre vitalino abre a alma e fere o barro, fez do homem com cigarro um valente nordestino, fantasias de Galdino, Lampião nunca morreu, tal ar do barro gerou, fantasias de Ofeu, imitando o criador que do barro tudo fez, cantou poeta inglês Catarinas e Petrúquio. Homenagem a Petrúcio, Mariolas e Tarecos, nós todos somos bonecos feitos pelas mãos de Deus. Simbora, tribunal! Quando o mestre vitalino abre a alma e fere o barro, fez do homem com cigarro um valente nordestino, fantasias de Galdino, Lampião nunca morreu, tal ar do barro gerou, fantasias de Ofeu, imitando o criador que do barro tudo fez, cantou poeta inglês Catarinas e Petrúquio. Homenagem a Petrúcio, Mariolas e Tarecos, nós todos somos bonecos feitos pelas mãos de Deus. E do barro gelva, fez do santo e o curandeiro, o segundo e o primeiro, a pardeira e o pré-á. Rio Gênio, Garcia e Lorca, até o santo e a poca, na prosa de Massapê de Ariano nasceu. Não importa a beleza, nem talento ou riqueza, nem a glória que do peito, do orgulho faz galeza Nem a força, nem a fraqueza, virgulinos ou trapecos, nós todos somos bonecos feitos pelas mãos de Deus. Nós todos somos bonecos feitos pelas mãos de Deus. E do barro gelva, fez do santo e o curandeiro, o segundo e o primeiro, a pardeira e o pré-á. E o gênio, Garcia e Lorca, até o santo e a poca, na prosa de Massapê de Ariano nasceu. Não importa a beleza, nem talento ou riqueza, nem a glória que do peito, do orgulho faz galeza. Nem a força, nem a fraqueza, virgulinos ou trapecos, nós todos somos bonecos feitos pelas mãos de Deus. Cada um faça da vida um torneio sem rivais, perca sem tristecer, vença sem sorrir demais. Pois quando a luta termina, todos nós somos iguais.